Véi, eu quero fazer a batalha épica. Ainda assim, velho, eu vou botar 200 doll na conta de cada um. Mectrava começou muito na frente. Pegou uma headline de 46 dólares. Nas duas caixas de faca não veio nenhuma faca. Danilagens pegou uma 12 cara. Danilagem diminuiu um pouco a vantagem do Mectrava. Começou as brilhantes. Print Stream. Última! Alp Grafite! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1, vamos depositar agora aqui na conta de algum inscrito para tentar fazer aquele profitzinho legal. E coletou dois. Reloginho, obrigado pelos 5 subs de presente aí, meu querido. Mano, o bagulho bugou e sorteou logo dois. O Danilagens e o Kennedy Mectrava. Vamos fazer uma batalha? É, o Kennedy não respondeu, pelo visto. É o FK, é o Danilagens mesmo. Ó, sorteou de novo. Mano, o bagulho aqui bugou legal, né? É, Kennedy Mectrava. Respondeu agora. É, meus dois. Dale, bora. Só vamos. Batalha! Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, o bagulho bugou foi a caralha toda. Já que bugou tudo mesmo, foda-se. Vamos batalha mesmo. Na verdade, o prêmio era para ser só do Danilagens, mas o bagulho bugou foi tudo. Então vamos fazer aqui a batalha. Vamos depositar aqui para ele o cupom PROFIT, 30% de bônus. Véi, eu quero fazer a batalha épica. Ainda assim, eu vou botar 200 DOL na conta de cada um. Então é uma Alpe, duas Easy Knife e três Cobblestone e quatro Brilliant. X1 sincero. Mec Trava começou muito na frente. Pegou uma Headline de 46 dólares. Nas duas caixas de faca não veio nenhuma faca. Danilagens pegou uma doze cara. Danilagem diminuiu um pouco a vantagem do Mec Trava. Começou as Brilliant. Print Stream. Última! Alpe Grafite! Mec Trava estourou no norte! E que batalha é assim? Quem ganha leva tudo, inclusive as skins do oponente. 425 dólares. Uma Alpe Grafite, uma Casa Imove, uma Desert Print Stream, uma Alpe Headline. Muita skin top ele levou, velho. E vamos pegar tudo aqui para ele. Mec Trava, vai aceitando aí as skins, porque eu vou solicitar, aí você vai aceitando. Porque eu tenho que ir lá na conta do Danilagens para fazer a good para ele também, velho. A gente basicamente vai abrir as caixas que a gente abriu aqui na batalha para ele, para ver o que ele ganha. Só que sem ser em batalha. Vamos lá, guys. Estamos aqui na conta do Danilagens para começar uma caixa de Alpe. Veio uma pau! Ah, podia vir uma faquinha para ele, né? Podia vir uma faquinha aqui para ele, né? Seria bem legal. Não veio. Agora, três caixas Cobblestone. Caixa Cobblestone, ela tem uma porcentagem muito boa para pagar o valor da caixa. Então, para fazer batalha, essa caixa aqui é super interessante. Quem descobriu ela foi o Esmorfão. Ui, se passa para essa desert aqui, ia ser forra. Agora, quatro caixas brilhantes, que é aqui que fica o negócio doido. Desertigo com o Micho Dragon, 15 dólares, né? Coisa boa para ele, vai. Pelo amor de Deus. Ele acabou de perder uma batalha. Tenha piedade. Uma casa imóvel. Terrível, terrível, terrível. 10 dólares. Ai, quem deu sorte foi o Kennedy. Uma Desert Eagle Print Stream para terminar. Ele ganhou no total 115 dólares. Feliz ele está, com certeza. Ganhou de graça. Ai, está ótimo, está ótimo. Ele saiu pelo menos com um prêmio, né, velho? Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisita para ele, velho. Pronto, Danilagens. Vai aceitando aí seus itens. Você ganhou uns 600, 700 reais. Valor na Steam. Espero que você tenha gostado. A 5-7 Casey Hartnard vai vir em Wellworn. E a Alp Ateris vai vir em Wellworn também. Então a gente já sabe que essa 5-7 vale 63 reais e essa Alp vale 17. 43 reais essa AK. 233 reais essa Desert. 900 reais essa Alp que veio com 3 adesivos super legais. Um do Art, um do DGT e um do Jamie. Também aqui 10 de 21 reais. Essa Scout de 327. Agente de 97. A AK Asimov de 211. Essa P250 de 211 também. 108 dessa Desert. 2 real dessa Glock. 337 dessa Alp que veio com os adesivos antigos. Não sei se são caros, mas antigos. 105 reais essa USP. Mais 35 desse M4. 2.710 reais em skins. Isso dá mais ou menos 500 dólares. Se a gente somar o que a gente ganhou na conta dos dois, ultrapassou o valor depositado. Mano, CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Aqui na batalha tem como você criar a batalha e desafiar os bots. Só que quanto mais bots você colocar, menor é a sua chance de ganhar. Aí teve essa daqui que eu ganhei 322. Teve essa que eu ganhei 469. Só que na hora que eu tava fazendo batalha mais cara, 400 e poucos dols, eu não ganhei. Aí quando eu abaixei um pouco o valor da batalha, eu consegui ganhar três vezes. Mas nesse dia em questão aqui que eu fiz essas batalhas, eu lembro que eu fiz algum... Ah, essa batalha. Essa batalha eu humilhei os bots. Eu peguei mil doll, o Shark pegou 700, o Crusher pegou 500 e o Joy pegou 409. Eu ganhei 2.630 dólares. 15 mil reais, velho. Mas basicamente, começamos com três caixas cobblestone. Eu cheguei ganhando 3, 3 e 18. Enquanto os outros bots pegam 18, 16 e 3, 18, 2 e 3 e 3, 3 e 3. Aí depois partiu pra uma caixa Spirit. Eu dei azar, peguei uma skin de 1 dólar, o bot pegou 5, o outro pegou 23 e o outro pegou 20. Aí depois foi uma caixa Bravo, um bot pegou 27, o outro 7, o outro 6 e eu peguei uma P90 de 102 dólar. Aí depois veio a caixa Brilliant, que eu peguei uma skin de 24, o primeiro bot 16, 10 e 11. Depois foi uma caixa dessa daqui, que é a Great Pyramid. Eu ganhei uma Desert de 18, o outro bot pegou 56 e o outro pegou 17. Aí na outra caixa, que é a Estátua dos Eus, eu peguei uma skin de 66, 53, 226, 113. Aí depois eu peguei uma 5, 7 de 137, 53, 28 e 113. E aí o que fez eu ganhar a batalha foi a última caixa de faca, que veio uma M9 pra mim, 623. E os bots pegam 486, 124 e 95. Eu saí com 15 mil reais em skin na Gude. Aqui eu amassei os Botolino. Sgol.net com o Pão Profite, eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês e fui!